Foi importante ele vir lá em Belém, mas só tem valor se nascer em mim também. Eu aprendi que o sentido do Natal é o nascimento de Jesus. E sendo assim, hoje mesmo é Natal, hoje Jesus nasceu em mim e amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. E eu recebi um presente de Jesus, quando ele nasceu no coração. Frutos que vem do Espírito de Deus, fé, paz, amor e mansidão. E amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. Feliz Natal, é sim Feliz Natal, um Natal que sai dentro de mim. Eu quero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da 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 gente. Nascer todo dia na gente, dentro da gente, dentro da gente, pra ser Natal real. Foi importante ele vir lá em Belém, mas só tem valor se nascer em mim também. E aí E aí E aí E aí E aí